Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal de Cascong E nesse vídeo pessoal eu vou mostrar uma parada aqui pra vocês que eu conheci há pouco tempo Eu vi o pessoal comentando, falei eu vou procurar isso aqui pra ver o que que é Tá aqui é o Fightcade, o que que é o Fightcade? É um emulador que você pode disputar com outras pessoas online Tem outros recursos também aí que você pode fazer isso Mas o Fightcade ele é um emulador que ele torna essa tarefa mais fácil Tá, então ele reúne ali os jogadores que usam o mesmo emulador, que usam a mesma ROM Tá, facilitando aí o processo Outros emuladores você tem que ficar procurando o mesmo emulador que outra pessoa tá usando A mesma ROM, cara, pode dar um trabalho danado Aqui ele já reúne tudo isso Tá, então pra jogar online como é que vocês vão fazer? Vocês tem que entrar aqui no site do Fightcade, tá Vou deixar o link aí na descrição Tá, e aqui vocês vão clicar na opção Register, tá Caso vocês queiram disputar umas partidas online aí Tá, Register, aqui vocês vão colocar o nome de usuário, tá Aqui vocês vão colocar uma senha e o seu endereço de e-mail O registro é bem rápido, ele nem precisa, como que se diz, confirmar por e-mail, nada Colocou o usuário e senha aqui Tá, é importante então que você memorize bem a sua senha pra você não esquecer depois Que depois você vai usar esse daqui para fazer o login na plataforma Tá, aqui em Download vocês podem baixar o emulador, tá Aqui tem pra Windows Aqui tem pra máquina e tem pra Linux Tá, então baixa aí Infelizmente não tem para o Android ainda, pessoal, tá Sei que a galera vai perguntar porque Dispositivo móveis para jogar é muito Tá muito em alta no momento Então, infelizmente, para Android não tem Então, se for Windows, que é a maioria, vocês vão clicar aqui, ó Tá, e vai Aparecer aqui, ó Ele tá em formato zip, tá importante aí que vocês O Windows, na verdade, ele já tem o OneZip dele Que é padrão do Windows, mas Se vocês quiserem, pode usar também o WinRar Para descompactar aí Eu não vou baixar porque eu já tenho baixado aqui no Do computador, tá Só deixa eu encontrar aqui Onde é que eu deixei essa pasta agora, hein Tá aqui, FightCade Tá, tá aqui, ó O arquivo que eu baixei, esse daqui Daí eu vim aqui, ó Cliquei aqui no botão direito do mouse E vim em Extract Here, tá Extrair aqui Daí ele extraiu essa pastinha aqui, ó Tá Beleza, essa é a pasta do emulador Que estará mais ou menos desse jeito aqui Quando você descompactar E aqui a gente tem as RUNs, tá A minha pasta RUNs tá vazia Já vou explicar porquê Porque, na verdade, as RUNs estão em outra pasta O que vocês vão fazer? Vocês vão dar um clique aqui, ó Importante, pessoal Essa parte é importante A partir do momento que vocês derem um clique Pela primeira vez O Windows vai perguntar Se você quer desbloquear o programa no Firewall, tá Então vocês tem que clicar em Permitir Se você clicar em Bloquear Vocês serão incapazes de jogar online, beleza Então todas as perguntas que ele fizer Sobre o Firewall permitir ou negar Ah, esse programa tá querendo ter uma exceção no Firewall, por exemplo Mais ou menos isso Que o Windows pergunta, eu não lembro direito, tá Então vocês tem que clicar em Permitir Então aqui, ó Vocês vão colocar o usuário e senha Que é aquele que a gente acabou de criar aqui, ó Que vocês vêm aqui, tá Vocês criarem aqui O mesmo que vocês colocaram aqui Vocês vão colocar aqui, tá Aí como eu já coloquei, tá Eu vou só dar um login aqui Ele já até memorizou aqui já O que eu coloquei Beleza Tá Aqui, ó Se vocês não colocaram Direcionaram aqui a pasta da RUNs Ele vai ficar tudo em cinza Os nomes dos jogos aqui, ó O meu ele tá branquinho Porque eu tenho todos esses jogos, tá O que vocês vão fazer? Primeiro vocês vão Vocês vão ter que ter as RUNs Beleza, pessoal? Se você não tiver as RUNs O que vocês vão fazer? Vocês vão entrar num site No site qualquer aí E baixar as RUNs Olha Pra vocês não dizerem que eu sou ruim Eu até deixei uma coleção aqui pra vocês Já é uma coleção de 20 GB, tá De RUNs Tá aqui, ó Vocês vão clicar aqui, ó Download RUNs Tá Quer dizer, a primeira opção Que ela já vem desipada Não precisa vocês desiparem Ela já vem aberta Vocês vão clicar aqui Tá No momento que vocês clicarem aqui, ó Vai abrir essa caixinha aqui, ó Para abrir com o U-Torrent Então lembrando que vocês também Têm que ter o U-Torrent Instalado na máquina de vocês Beleza? Se vocês não tiveram o U-Torrent Vocês clicam aqui, tá ligado? Vocês clicam aqui E vocês vão ser redirecionados Para uma página Onde vocês podem baixar o U-Torrent Aí depois que você fizer 100% do download Vocês vão pegar essas RUNs Quer dizer, na verdade Pode deixar até no lugar dela mesmo Aí o que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui, ó Action Deixa eu ver se é aqui mesmo Quer dizer, Settings Vocês vão em Settings E vão aqui nessa opção aqui, ó Locate RUNs Aí vocês vão clicar aqui, ó Aí vocês vão dizer Para o emulador aqui O lugar que vocês baixaram a RUN Com o U-Torrent, beleza? Vocês vão No meu caso, ó O que eu fiz? Eu vim aqui Cadê a pasta Games? Eu sempre deixo organizado Aqui na pasta Games Tá? Aí eu venho aqui, ó MAME mais 6000 Arcade RUNs Daí eu vim aqui Eu sei que as RUNs Estão todas aqui dentro, ó Está aqui dentro da pasta RUNs Aqui, ó Ele está nessa pasta aqui Ele não aparece Porque ele está pedindo pasta Beleza? Aí vem aqui, ó Selecionar pasta Como eu já fiz isso Eu vou cancelar Por exemplo Se eu vim aqui, ó Vou mostrar para vocês aqui, ó Está aqui, ó Games 6000 Aí tem aqui as RUNs Tá? Pasta RUNs aqui, ó Vou dar dois cliques nela Aí, ó Estão todas as minhas RUNs Estão aqui, ó São 18GB de RUNs, tá pessoal? São mais de 6000 RUNs Então vou deixar o link aí, ó Para essa página aqui Onde vocês podem fazer o download Beleza? Tá, beleza Agora Aqui Vamos supor que vocês querem jogar um jogo aqui Vamos colocar aqui, por exemplo Street Fighter Alpha 3, por exemplo Vocês querem Jogar ele, tá? E aqui na salinha aqui, ó Provavelmente vai ter o nome de vocês Aqui, ó Quando vocês clicar no jogo, ó E esse outro pessoal aqui São gente que estão São pessoas que estão jogando o jogo, beleza? Então, para eu configurar esse jogo Configurar botões Que é importante Eu vou dar dois cliques no meu perfil Tá? No meu perfil mesmo Você só não pode dar dois cliques No perfil de outra pessoa Que senão você vai desafiar ela Para jogar online com ela, tá? Opa Será que essa RUN que eu não tenho? Eu acho que essa RUN que eu não tenho Por quê? Tá, mas enfim Se tiver ele abriu o jogo aqui Mas como ele não abriu Dá para fazer aqui do mesmo jeito Vocês vêm aqui, ó Replay Input Map Vocês vêm aqui, ó Map Game Inputs, tá? Por aqui vocês podem configurar O jogo Configurar o botão de vocês Aqui ele não carregou Porque o jogo não carregou O jogo tem que carregar Para eu poder Deixa eu achar um jogo aqui Daí fica mais fácil Um jogo que eu tenha Tá? Aí fica mais fácil até de De explicar para vocês Vamos colocar aqui X-Men vs Street Fighter Beleza? Vou dar dois cliques aqui No meu nome aqui, ó Pelo jeito ele vai carregar Agora, carregou Aí, ó Carregou certinho Tá? Aí eu vou aqui, ó Map Game Inputs Reparem aqui, ó Aqui eu tenho a seguinte Os seguintes botões, ó P1 Coin É para colocar a ficha, beleza? P1 Start É o botão de Start Tá? P1 Up É para cima P Down para baixo P Left para a esquerda P Right para a direita Tá? E aqui, ó O soco fraco Tá no A Tá? O soco médio Tá no S E o soco forte Tá no D O chute fraco Tá no Z O chute médio Tá no X E o chute forte Tá no C E aqui ele vai para o jogador 2 Tá? Lembrando Deixa eu ver um negócio aqui Se ele tá fazendo certinho Lembrando que se vocês quiserem mudar o botão O que vocês vão fazer? Vocês vão ter que dar dois cliques no botão Aqui, ó Vocês vão dar dois Vamos supor que eu quero mover aqui Mudar esse Eu quero colocar o para cima, por exemplo Vou colocar no 5, por exemplo Eu dou dois cliques nele E aperto o 5 no teclado, ó Beleza? Lá, ó Ficou no pé de 5 Quer dizer que agora para subir para cima Eu vou ter que apertar o 5, tá? Então vamos voltar aqui para o que estava antes É... Tá, voltei No joystick é a mesma coisa Vocês vão dar dois cliques aqui E vão apertar o botão para cima do joystick, tá? Se vocês quiserem eu posso até fazer um outro exemplo aqui Explicando melhor com o joystick, beleza? A gente poderia até Eu não sei se eu quero fazer isso Porque eu sei que eu vou levar um couro aqui Mas se bem que só tem um aqui na sala também Que tá jogando aqui esse jogo Tá, mas eu acho que eu não vou jogar não Porque eu sei que Eu vou levar um couro aqui Então o pessoal são tudo viciado aqui Então para quem gosta de jogar aí, ó Agora eu não sei porque o Street Fighter Alpha 3 Não pegou Nesse daqui não tem ninguém na sala Infelizmente, pessoal Aqui a biblioteca de jogos ainda são poucas, tá? Mas a maioria dos clássicos de luta Ele está presente, tá? Acho que pelo que eu vi Que tem uns 90% mais ou menos dos clássicos de luta Pelo que eu vi que não tem Mortal Kombat Deixa eu até dar uma olhada aqui Porque muita gente é fã de Mortal Kombat Infelizmente Mortal Kombat não tem Não que eu vi Deixa eu ver aqui, eu dei uma olhada rápida Olha, Mortal Kombat não tem Era pra estar aqui, ó Money, Mutation Não tem Então, a maioria dos jogos da Capcom está Está presente Então para quem quer Relembrar aí os velhos tempos jogando online Tá? É importante também a gente divulgar a comunidade Porque quanto mais pessoas ficarem sabendo Às vezes os desenvolvedores aí Melhoram o aplicativo E pode ser adicionado mais jogos aqui Beleza então, pessoal Então a gente vai ficando por aqui, tá? A gente vai ficando por aqui Até o próximo vídeo E beijo do nego Deixa eu ver o King of Fighters Aí pra você desafiar a outra pessoa Só clica aqui no Dá dois cliques nela aqui Mas beleza Não vou desafiar ninguém Senão o vídeo vai ficar muito Muito comprido Já está comprido pra caramba já Então até o próximo vídeo E beijo do nego E beijo do nego